Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, né, trazendo novidades da próxima atualização do Free Fire. Como você sabe, né, tropa, o servidor avançado chegou, né, você pode fazer a sua inscrição pra quando o servidor chegar, você fazer o teste, né, de tudo que vai chegar na próxima atualização do Free Fire, tá bom, galera? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar falando aí do novo pet, né, da nova arma e muito mais. Então, se você quer saber, galera, fica até o final do vídeo que eu vou estar comentando tudo pra vocês, tá bom, rapaziada? Então, simbora para o vídeo, galerinha! Bom, tropinha, a primeira novidade, né, que chegou no servidor avançado foi o novo pet, que é o pet aí Coruja. E vai lembrar pra vocês, tropinha, que esse pet, né, estava no questionário que a Garena fez. E vai lembrar também, né, tropa, que o pet Tubarão, que tá pra chegar, também estava nesse questionário. Então, por isso que é importante você sempre estar lá, né, respondendo as perguntas que a Garena faz nesse questionário. Porque sempre aí chegam novidades no Free Fire, né? Então, bem interessante isso aí. Porém, galera, eu achei bem legal o design aí do pet. E vai lembrar pra vocês, galerinha, que ainda não tem informações da habilidade dele. Mas nos próximos dias, né, vai estar, sim, chegando grandes novidades, grandes vazamentos. E vou estar, né, galera, trazendo tudo pra vocês. Então, por isso que é importante vocês se inscreverem aqui, ativar o sininho, né, deixar o likezão. Porque assim que chegar vazamento, galera, pra mim, eu vou estar soltando vídeo aqui no canal, beleza? Então, vamos lá, tropa, falar um pouco da nova arma que também vazou aí no servidor avançado, beleza? Então, a nova arma, tropa, é o seguinte. E essa, galera, é a nova arma que vai estar chegando na próxima atualização do Free Fire, que é a PP19 Bison. E ela, tropa, é uma arma SMG. Então, achei bem legal a Garena trazer a nova arma SMG, né, pra ter uma vasta gama aí de arma no jogo. Tá certo? Achei bem interessante. Comenta aí, tropa, o que você achou, né? E parece, tropinha, que vai ser possível colocar mira também nela, né, colocar boca. Ela é uma arma muito parecida, né, com a UMP, beleza? Porém, acho que vai ser bem legal, bem forte no jogo. E assim que chegar mais informações sobre essa arma, tropinha, eu vou estar falando tudo aqui no canal, beleza? E é isso, né, galera? Então, achei bem interessante essa decisão da Garena trazer a nova arma. O novo pet também, como sempre sabemos, né, ela traz toda a atualização. E vai lembrar também, galera, que vai ter um novo personagem, beleza? Um novo personagem vai estar chegando. Então, eu dedico que seja um personagem masculino novamente, né? Aí não se sabe, beleza? Mas de acordo com a foto que eu vou mostrar pra vocês, eu acredito que seja um personagem masculino, beleza? De acordo, né, galera, com essa imagem, podemos observar que o personagem é masculino, né? Se for conforme essa sombra. Então, tudo digo que vai ser, sim, um personagem do sexo masculino. Temos a nova arma e também o novo pet. Então, galera, esses aqui são os vazamentos que são iniciais, né, tá certo? E assim, tropa, que eu souber mais informações, vai estar chegando aí daqui para de noite, né? Mais vazamentos, sobre habilidade, né? Enfim, né? Então, pra você não perder nada, como eu já falei, se inscreva no canal, porque assim que eu souber de mais novidades da próxima atualização aí do Free Fire, vou estar fazendo vídeo e comentando aqui para vocês, beleza, tropinha? Então, esse é o vídeo, né, galera? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode estar perguntando aí, que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Então, tamo junto. É nóis. E tchau, tchau, galerinha. E tchau, 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 tchau.